Quando tá te ver, te vim da galera, fiquei na espera, e aí foi só você olhar Eu me apaixonado, apaixonado, maluco dominado Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor de mim Te vim da galera, fiquei com isso e ela, e aí foi só você olhar Eu não me apaixonado